Música Naqueles dias Maria se pôs a caminho Para visitar sua prima Isabel Que também esperava um filho Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou de alegria dentro dela Cheia do Espírito Santo Isabel, amor e alto amor Bendita é a sua entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Oh, salve só meu querida O Deus que lhe conseguiu Eu venho servir a vida Que traze dentro de ti A mão do Senhor te assista De cura de paz e amor 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 Por cura de paz e amor Salve-nos, salve-nos Salve-nos, Deus da vida Cantemos o teu amor Sua promessa e amor Sua promessa já foi fundida 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 Salve-nos, salve-nos, salve-nos Salve-nos, salve-nos Sua promessa já foi fundida Salva o Teu nome, a minha alma e promete o Senhor, Teu ensino e perdura em Deus salvador. O Senhor, venha em mim, para a filha, saca o Teu nome, os histórios da minha verdade, Coração de antonio, cantar ao Teu nome, o Senhor, venha em mim, para a filha, saca o Teu nome, O Senhor, venha em mim, para a filha, saca o Teu nome, saca o Teu nome, Seus braços, venha em mim, para a filha, saca o Teu nome, saca o Teu nome, saca o Teu nome, saca o Teu nome, Coração de antonio, saca o Teu nome, 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 Coração de antonio, saca o Teu nome, 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 saca o Teu Amém, glória ao Filho, que ao Espírito Santo voltou dos céus, um peitor, veneno em mim, maravilha, calma o Teu nome.